Na agenda online da Petbooking, você consegue criar pacotes de serviços para a sua loja, o que possibilita um melhor atendimento aos seus clientes. Por exemplo, você pode criar um pacote para banhos, corte de unhas ou sessão de acupuntura, informar a quantidade de serviços do pacote, como 4 banhos, indicar um desconto e ainda dar um bônus ao cliente. Tudo é muito facilitado e você poderá criar pacotes públicos para serem utilizados para todos os clientes, criar pacotes personalizados para um cliente específico e ainda gerenciar todos os pacotes, com uma visão geral do consumo por cliente, quantidade consumida e muito mais. Neste tutorial, você vai aprender a criar um pacote público, criar um pacote personalizado e ver como utilizar as funcionalidades Meus Pacotes e Consumo de Pacotes. Os pacotes públicos são criados e oferecidos para os clientes de forma geral. Basta acessar no menu lateral Pacotes e selecionar a opção Novo Pacote. Aí, é só preencher os campos de acordo com o que você quer oferecer. Por exemplo, vou chamar esse pacote de 5 banhos 10% off. Seleciono o serviço banho, indico a quantidade 5, seleciono a porcentagem que quero e ainda posso escolher um bônus. Por exemplo, ao adquirir este pacote, o cliente levará também um corte de unha para seu pet. Clico em Criar e está pronto para ser utilizado no agendamento. Basta selecionar o campo Contratar Pacote, Pacote Público, escolher um dos pacotes cadastrados e confirmar o agendamento. No próximo agendamento do pacote deste cliente, clique em Normal, escolha o cliente pet, clique em Serviços e selecione o pacote contratado por ele. Assim, a cada agendamento, as quantidades contratadas serão reduzidas. Importante ressaltar que o valor total do pacote será pago no primeiro agendamento, consequência do benefício do pacote. Dessa forma, para os demais agendamentos do pacote deste cliente, a comanda estará zerada. Os pacotes personalizados são aqueles customizados para determinados clientes. Por exemplo, quando um cliente deseja contratar um pacote de banho para o ano inteiro e se beneficiar de um valor bacana. Nesse caso, você pode criar um pacote personalizado que será utilizado somente no agendamento desse cliente. Isso é feito direto na agenda. Selecione Contratar Pacote, informe o nome do cliente e selecione Personalizado. Agora, insira os dados do pacote, o serviço, o desconto, se for o caso, e se terá algum bônus. Confirme o agendamento e pronto! Nesse tipo de pacote, o pagamento integral também é feito no primeiro agendamento, ficando os demais também zerados. Aqui, a loja pode gerenciar seus pacotes, uma vez que aparecerão todos os pacotes criados, mostrando o nome do pacote, o serviço principal e se teve bônus. Além disso, é possível ver a data de criação, saber a quantidade adquirida e quais pacotes estão em uso. Nesta opção, é possível ver a relação dos pacotes ativos e inativos, bem como ver a relação de clientes que contrataram pacotes. O nome do pet, o serviço oferecido no pacote que foi contratado, quantos ainda restam a ser consumidos, o status do pagamento e se houve algum bônus nesse pacote. É uma forma visual de gerenciar o consumo dos pacotes, mais uma ferramenta da Pet Booking para sua loja. Espero que tenha gostado do tutorial e até a próxima!